Olá, como vai? Voltamos para falar com o Sr. Carlos Henrique Pereira, presidente do Grupo Timol, idealizador do Silocimol e do programa Qualidade de Vida da Família. Hoje nós vamos abordar dois pontos muito importantes, o marketing multinível e reunião de negócios. Gostaria de começar perguntando para você, de forma direta, por que investir hoje em marketing multinível? Isso é uma tendência mundial. Hoje a comercialização de produtos é da venda direta, indústria junto com o consumidor. Então não se passa mais por intermediários, não se passa por atravessadores, logísticas de entrega que encarecem muito o produto. Então o marketing possibilita o consumidor ter um produto de boa qualidade, direto em sua casa e com baixo custo. Então o marketing realmente é utilizado hoje em países como o Japão, Estados Unidos, na Europa toda. Se utiliza-se então dessa ferramenta do marketing multinível para distribuir produtos. Quem trabalha com o marketing, ele tem liberdade. Ele tem liberdade para trabalhar onde quer, que cidade que ele quer. Ele tem liberdade para trabalhar de dentro da sua própria casa. Então isso é muito bom. O marketing multinível se tornou uma oportunidade para quem quer uma independência financeira, quer realizar seus sonhos de uma forma que ele possa realmente vir a conquistar as coisas que ele mais queria, Carlos. Deixa eu te falar, Angel, é exatamente isso. Mas vou te falar sobre mais benefícios ainda que o marketing traz para as pessoas. É muito importante isso. Um negócio só é bom se todo mundo está sendo beneficiado. Por exemplo, o marketing multinível, ele vai trazer estabilidade para você. Por quê? Porque quando você desenvolve uma rede de distribuição, aquela rede é sua. Ninguém vai te mandar embora. Você vai ser despedido. Pense, por exemplo, num mercado convencional. Você trabalha dez anos em uma empresa e, de repente, por causa de uma crise econômica, você é mandado embora. Você ajudou a construir aquela empresa. E, de repente, simplesmente você está na rua. E a empresa continua crescendo. Só que você está fora. No marketing, não é assim. Você entra em uma empresa, monta uma grande rede, treina uma grande rede e ninguém te manda embora, porque aquela rede é sua. Você vai ficar com isso dez, quinze anos, você vai ver a empresa crescer e você sempre vai estar crescendo junto. Muita gente fala em estabilidade de emprego, quer fazer um concurso, passar em um concurso por conta de estabilidade. O marketing multinível pode promover isso para as pessoas. E isso, o marketing promove, então, a estabilidade financeira para a pessoa. E eu gostaria de te falar mais uma vantagem do marketing. O marketing não tem idade. Você vê, por exemplo, pessoas de 18 a 25 anos, elas têm dificuldades em arrumar salários bons, porque elas são inexperientes. Você vê, por exemplo, pessoas acima de 55 anos, não se tem empregos mais para elas. E no marketing multinível, essas pessoas todas têm como trabalhar. Inclusive, por exemplo, as pessoas de mais idade, que não são valorizadas, são as que melhor se dão com o marketing, porque elas têm contatos, elas têm experiência, elas conhecem muitas coisas. E no marketing multinível, esse conhecimento é vital. Além, então, dessa estabilidade financeira que o marketing multinível pode promover, ela tendo uma rede sólida, ela também consegue fazer o seu próprio salário. Uma empresa como a Tmall, que trabalha com marketing, ela incentiva todos a montarem uma rede produtiva. Mas vamos entender também que os distribuidores que se cadastram e que eles entram para trabalhar como uma empresa de marketing, como a Tmall, ele já entra ganhando, por quê? Porque nós temos um know-how de trabalho. Nós ensinamos, treinamos as pessoas para que elas possam ser bem-sucedidas com as vendas dos produtos, porque esse que é o objetivo da empresa, a distribuição de produtos no mercado. Então, o marketing, ele realmente, ele veio para ficar, as empresas todas vão estarem aplicando marketing em seus negócios. Então, se fala muito em bônus no marketing multinível. O que são esses bônus? Toda empresa, ela dedica uma parte do seu faturamento como comissões de vendas no departamento de vendas. Uma indústria que faz a opção de trabalhar com o marketing, ela vai dedicar uma parte da venda também para ser distribuída nessa rede. E ela é distribuída em forma de bônus. Agora, por que se pagam esses bônus? Por exemplo, os líderes, as pessoas que têm rede, elas promovem as reuniões, elas promovem treinamento com a sua rede. Quando elas promovem isso, é justo que elas recebam algo por isso, que são as bonificações. O crescimento das suas redes gera um bônus para ela. Mas a rede só cresce por que razão? Porque ela deu uma manutenção. Ela esteve presente no crescimento da rede. Então, é justo que ela tenha bônus. E quanto mais ela se empenha nesse trabalho do marketing, maiores serão os bônus que ela vai receber. Eu gostaria que você me explicasse qual é a diferença entre marketing multinível e pirâmide financeira, Carlos? O que acontece é que algumas pessoas fazem uma pirâmide financeira e dizem que é um marketing multinível. utilizam-se do nome do marketing multinível, do marketing, que é esse negócio maravilhoso, que ele vai dominar toda a terra com o trabalho honesto, e para poder vender, então, algo que é falso, que é condenado pela própria procuradoria dos Estados. Os Estados Unidos é proibido. Muitos lugares proíbem essa prática de pirâmide. Então, acaba que a pirâmide financeira, essa prática inescrupulosa de mercado, acaba sujando o nome do marketing multinível indevidamente, né? Isso, realmente. O marketing multinível sofre. O marketing é uma ferramenta de vendas. E essas pessoas utilizaram essa ferramenta de venda para vender, então, uma esperança falsa para pessoas. Como que começou essa coisa de pirâmide financeira, marketing multinível? Como foi o início disso tudo, Carlos? Para a gente poder entender um pouco melhor. Bom, vamos entender. O início foi com uma pessoa chamada Ponzi. Nós tivemos o efeito Ponzi nos Estados Unidos. Foi um italiano, naturalizado, americano. E, naquela época, ele começou a pagar altas taxas de juros. Então, ele começou a pegar dinheiro no mercado com juros altos. E ele pegou muito dinheiro. E as pessoas iam dando dinheiro para ele. E chegou um momento que ele não tinha como pagar os juros. E aí ele ficou com o dinheiro e o pessoal ficou sem o capital e sem os juros. Então, esse é o princípio. E essa pessoa foi presa nos Estados Unidos, deu um problema. E, atualmente, o que eles fazem? Então, eles fazem uma pirâmide. Então, eles colocam um sistema multinível, dizendo que é um marketing multinível. Mas, como que eles operam? Por exemplo, nós temos empresas que você aplica, por exemplo, um valor e eles dizem que você recebe 34% ao mês. Exemplo, se você investir R$ 2 mil em uma empresa dessa, dizem que te pagam 34%. Você vai receber R$ 680 em mensalidades, divididos pelas semanas. Isso vai dar em torno de R$ 9 mil em um ano. Então, o próprio sistema não se paga. Você investe R$ 2 mil. Não existe 34% de taxa de juros, de rentabilidade, não é o negócio do mundo. Então, o que acontece? Da mesma forma que teve lá no Efeito Ponce, acontece agora também. As pessoas vão pagando, vão entrando dinheiro e alguns líderes em cima, os cabeças, vão estar recebendo. Vão estar recebendo. Chega um momento que não se paga mais o sistema. E aquelas pessoas que estão embaixo, que venderam a casa, venderam o carro, pegaram suas economias na poupança, investem na ilusão que vão receber também. Essa é uma forma de eu saber, então, diferenciar um marketing multinível de uma pirâmide financeira. Ou seja, você falou sempre na questão financeira. Eu não vi em nenhum momento essas pessoas produzirem nada. Não existe produto nessa relação? Porque o produto que eles vendem é um produto fictício. Por exemplo, alguns vendem um site na internet que não tem nota fiscal, que a pessoa não vai usar. É só para falar que vendeu alguma coisa. Outros vendem treinamentos. Ah, você vai ter um treinamento assim, um treinamento assado, então você está pagando tanto. E a pessoa não tem como recuperar o dinheiro dela. Ela não recebe nada substancial que ela possa vender e ter o seu capital de volta. Digamos, por exemplo, uma pessoa entra num marketing verdadeiro, ela compra uma franquia, recebe produtos e digamos que ela não queira mais trabalhar, que ela não queira desenvolver rede. Mas ela pega os produtos, vende e tem seu dinheiro de volta. Ela nunca foi lesada. Nessas pirâmides, a pessoa não recebe nada. Ela paga por mês uma atividade e não recebe, diz que recebe um curso, um treinamento que normalmente não existe. É só questão de dinheiro. E o ponto principal, as pessoas que começam, os líderes, eles sabem, eles têm consciência que aquela base que está dando dinheiro para eles aqui em cima, não vai receber. Então, por isso é que o Ministério Público, nos Estados Unidos, foi proibido com atividade criminosa. Então, a pessoa não tem escrúpulo. Ela sabe que está ganhando um dinheiro de alguém que teve sacrifício em ajuntar, teve sacrifício em poupar, teve sacrifício em comprar uma casa. Eu, que estava pensando em ter lucro fácil a curto prazo, entrando numa situação dessa daí, eu vou ser um alguém fora da lei, Carlos. Mas o pior de tudo é a questão de escrúpulo. Você tem consciência que você está ganhando dinheiro, vamos dizer assim, de uma pessoa ingênua lá, que acreditou, que iria ganhar o dinheiro, colocou o dinheiro dela e vai ser lesada. Ou está aproveitando a boa fé do povo. Isso. As pirâmides, você falou tudo. Você aproveita da boa fé das pessoas. Isso realmente é lesar os nossos parceiros, é lesar nossos conhecidos, lesar pessoas que, de repente, até do nosso próprio convívio, parentes nossos. Isso realmente eu não quero. Então, e é bom para você, porque tem até um ditado, Rangel, que diz assim, diga-me com quem andas, que eu direi quem és. Então, se você se envolver com essas pirâmides, as pessoas não vão te respeitar. Quando você, por exemplo, quiser montar um negócio lícito, um marketing lícito, as pessoas não vão acreditar em você. Então, é muito importante que você tenha esse conceito. Então, essa que é a grande diferença. A pirâmide é simplesmente um arranjo financeiro para, durante algum tempo, alguns ficarem ricos em cima do dinheiro que outros nunca vão receber. Essa que é a verdade. Agora, algumas pessoas, a consciência dela não acusa. Elas acham que isso é normal. cada um decide o que quer. É um trabalho honesto versus um trabalho desonesto. Vocês viram agora como que funciona o marketing multinível e o que é uma pirâmide financeira. A Tmall trabalha o marketing correto. O marketing da Tmall é esse marketing salutar que vai levar você à sua independência financeira de uma forma bastante sólida e honesta. Na segunda parte da entrevista, nós vamos falar sobre reuniões de negócio. Então, não perca! Legenda Adriana Zanotto